Hoje nós vamos falar sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das nossas crianças. Com base na BNCC, nós temos seis direitos de aprendizagem e dois eixos estruturantes. Os eixos estruturantes, eles servem para dar à criança a possibilidade e a condição de exercerem os seus direitos. São eles o direito de conviver, o direito de brincar, o direito de participar, o direito de explorar, o direito de se expressar e de se conhecer. Dentro desses direitos, nós temos os eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. Conviver. O que significa conviver? É estar próximo de pessoas, seja elas adultas ou crianças, de diferentes linguagens e culturas, ampliando o conhecimento de si mesmo e aprendendo com os outros. É convivendo que a gente aprende a desenvolver-se. E para que meu filho, meu aluno, seja eu pai, mãe, educador, professor, para que essa criança tenha um desenvolvimento cognitivo, emocional, social, é necessário proporcionar para essa criança um ambiente, uma convivência que respeite o espaço do outro. E como permitir essa convivência, Ana? A partir do momento em que você inclui essa criança, em que você permite essa criança nas organizações, nas atividades de organizações, como de organizações da casa, de alimentação, organização de lazer, de limpeza, de brincadeiras, seja na escola, seja em casa, seja em arrumar a cama, seja em guardar os brinquedos, quando ela organiza a mesa do café da manhã com a mamãe, seja em ir para o parque, seja em sentar uma roda de amigos e ir ali distribuir o lanche ou a brincadeira ou o jogo de tabuleiro. São nestas interações, nestes convívios, que a criança vai desenvolvendo a fala, a função simbólica do pensamento, que é a leitura através de imagens. Se você colocar a imagem de uma bola, a criança vai associar que é um brinquedo, que é um brinquedo que serve para chutar, para jogar, para brincar num campo, numa quadra. Se você fizer, se você mostrar ela a imagem de uma boneca, ela vai associar a um brinquedo que é para cuidar, ela vai associar-se e vai se colocar no lugar da mãe para cuidar, para abraçar. Se você coloca a imagem de um livro, essa criança ela vai associar a pintura, a leitura, ela vai associar a escola. Se você coloca uma imagem de um palhaço, ela vai associar, ela vai fazer a leitura de que o palhaço é um ser que é engraçado, que faz as pessoas sorrirem. Ela vai associar a um circo, que é um local que muitas pessoas vão para sorrir. Essas interações também desenvolvem o pensamento abstrato, que é o pensamento que dá à criança a capacidade dela imaginar, dela criar. E também desenvolve o controle das emoções. A neurociência já nos diz que a criança aprende desde o período uterino, pois o nosso cérebro tem a capacidade de gerar novas conexões neurais a todo instante. De zero a três anos, a criança desenvolve estes aprendizados de uma forma muito mais rápida. E aí a gente consegue entender e fazer uma leitura que, a partir do momento em que ela nasce, ela não só mais se percebe, mas ela interage e ela convive. Ela desenvolve esse aprendizado de uma maneira muito mais rápida, a partir do momento em que ela grita, que ela começa a falar, correr, pular, brincar. Certo? Então aqui a gente finaliza o nosso primeiro direito, que é o direito de conviver. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os outros direitos de aprendizagem e desenvolvimento das nossas crianças. E eu quero pedir para você que você possa compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e que você possa nos ajudar nesse projeto educacional. Um beijo e um abraço!